O deputado federal do PT, Lidberg, no voto a Zito, na pré-campanha, prefeito Zito de Caxias. O que você acha do voto a Zito? Olha, a campanha é muito forte, o povo contra a história não tem jeito. Zito tem uma história, Zito representa o povo. E a gente vai estar junto. A gente vai caminhar e eleger Zito prefeito. Muito obrigado.